e salve rapaziada nesse ano mais um vídeo para vocês hoje o vídeo de hoje aí eu quero falar para vocês que que eu achei da moto aí depois de um ano de uso, acabou de fechar um ano aí que eu estou com ela dia 28 de julho um aninho com a moto aí, quero falar para vocês o que eu achei nesse ano da moto se eu gostei, se eu não gostei bom, não tem nem como não ter gostado a moto é sensacional não me incomodou em nada a única coisa que eu fiz foi trocar o óleo aí nesse ano troquei o óleo duas vezes de manutenção, só isso, só trocar o óleo duas vezes e botar gasolina restante a moto não me incomodou em nada não apresentou nenhum defeito, nada moto muito boa muito gostosa de andar, muito forte moto é demais está com 6.885 km a moto aí não andei muito, mas andei está numa média boa aí para um ano a moto é muito boa mesmo, rapaziada um ano com ela aí eu aproveitei bastante bastante mesmo fui para vários lugares aí que eu queria agora final desse ano quero ver se eu vou lá para o Rio Grande do Sul com ela, vai dar uns 450 km daqui até onde eu vou vamos ver se ela é boa para dar uma viajada aí mais longe acho que só andei 100, 120 km com ela vamos ver 400 como é que é com essa barulheira nos ouvidos direto mas é isso aí vamos com o vídeo aí fazer um motovlogzinho né como vocês podem ver aí agora estamos com o microfone novamente graças a Deus chegou o microfone podemos voltar a fazer nossos vídeos normalmente com um áudio bom com medo de voar essas coisas aqui no meu bolso voa de boa tá indo ali no posto ali bem como eu não gostar do bagulho o bagulho é um foguete volta demais olha o canhão pronto, dá a mão em qualquer marcha o bagulho vai não nega aí de quinta chegou 8 mil giros o bagulho explode e a moto não bebe muito não a média está em 15.7 do jeito que eu estava andando média bem boa isso foi na estrada tá rapaziada mas ela faz mais se eu andar 100, 120 ela faz 17 direto mas se eu for rolando o cabo mesmo faz 13, 12, meio a mergue a costuma o motorista aqui oferta e o a Eita, o cara tá a 150km por hora nem parece, esse cara tá parado, o auto passa muita confiança Cara, tem que saber lidar, e essa moto é muito boa pra curva também, bem gostosa Um.. 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 Vamos de boinha que ali na frente tem uma PRF Quero que os caras não estejam abordando. Não, não, então... Não, não. Ninguém tem de bike. Graças a Deus. Vamos ver aqui também, não. Ah, de boas. Vamos dar uma setinha aí que nós já vamos entrar aqui. Posto Rudinix. Meu caramba. Rapaziada, vou fazer um corte aqui que eu vou entrar ali no posto e já falo com vocês.